Em 2024, poucos temas serão tão importantes nas eleições como a segurança pública. E é por isso que ouviremos inúmeros candidatos fazendo promessas sobre o fortalecimento do combate ao crime e também do policiamento. Os candidatos e candidatas do Partido dos Trabalhadores não farão diferente. No entanto, devem priorizar o debate sobre a valorização das guardas civis municipais e dos servidores da segurança. As guardas civis precisam de estrutura para proteger bem as cidades, considerando a valorização salarial e carreira, equipamentos modernos e eficientes, formação contínua e capacitação profissional. Torna-se fundamental o constante aprimoramento dos agentes e manutenção de diálogo direto com canais para a escuta das demandas dos servidores públicos. Não se trata apenas de uma escolha, mas de uma forma objetiva e humanizada de estruturação da segurança pública municipal. Mobilizada, incentivada e atualizada, as guardas civis podem oferecer um trabalho e um serviço melhor na proteção da população. E com a colaboração de agentes que conhecem o município, na realidade das ruas, dos bairros e das regiões, estaremos cada vez mais preparados para, em cada cidade, construirmos um Brasil melhor. Legenda Adriana Zanotto